Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando ver não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derrubo as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Tudo bem Tive que te deixar Tive que te deixar Tive que te deixar Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar No seu coração Em qualquer canção Que você canta Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo, não chore Amigo, não chore Por favor, eu peço Que a vontade de Deus leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar O show tem que continuar Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo Amigo, não chore Amigo, não chore Se eu soubesse que um dia Iria, iria te perder Jamais me apaixonaria Tanto por você Você foi meu amor primeiro Foi tudo que eu sonhei pra mim No fundo só você sabia Que não era assim Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Agora vou seguir meu rumo Sempre sem você Sei que não vai ser tão fácil Mas tenho que esquecer Vou tirar você do peito Seja do jeito que for Num coração aventureiro Não existe amor Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Seu amor aventureiro Seu amor aventureiro Desarrumou minha vida Desarrumou minha vida Me entreguei de corpo inteiro Sem pensar em despedida Sem pensar em despedida Sem pensar em despedida Você sempre foi meu tudo Pra você fui quase nada Tudo é triste nesse mundo Sem você na minha estrada Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tô deixando o telefone na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu quarto Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela E o meu coração bate por ela E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Nossa senhora! Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merré que me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Sou assumido, eu sou seu fã Apaixonado, um sonhador Sei que não sou nenhum galão Mas tenho o mais bonito amor Já não é só coisa de amigo Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota fé e vem comigo Tá rolando uma paixão Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Eu gosto quando você vem Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Olhar igual ao seu não tem O seu sorriso é bom demais Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota fé e vem comigo Tá rolando uma paixão Eu gosto quando você vem Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Olhar igual ao seu não tem O seu sorriso é bom demais Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota fé e vem comigo Tá rolando uma paixão Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar É só olhar você vai ver Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la, fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro, um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Abre outra cerveja, que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Afogar a tristeza, chorar por causa dela Ouvir moda sertaneja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, medo pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a pivela Vou daqui corcoviando, e é um grudadão na sepa Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá longa, é caça já goela pra tanta pinga Abre outra cerveja, que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Apogar a tristeza, chorar por causa dela Ouve moda sertaneja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, medo pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a fidel Vou daqui corcobiando, pião grudado na cela Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá longa, é caça, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá longa, é caça já goela pra tanta pinga Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá longa, é caça, bebo por essa menina Tem pinha de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão da luna é caça de goela pra tanta vinga Sem direção, meu coração anda perdido Seja onde for, por esse amor, vive esquecido Dia sem sol, noite sem lua, ferido Não posso mais, machuca demais, esse desacerto Pra solidão, já disse não Mas não tem jeito Eu vivendo assim, sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano O que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Eu juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Eu juro, não nego Não posso mais, machuca demais, esse desacerto Pra solidão, já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim, sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Por esse amor eu me engano Por esse amor eu me engano Que fazer se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Pra caminhar Eu me engano Eu me engano O caminho vai E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino Menino que chora Pro céu não vai Música Pai eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou Estou de uma estrada Que a gente vai E não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Existe azar mas existe sorte Existe o mal mas existe o bem Música Pai eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Música Pai eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado Pai 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 seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão lhe dizendo Meu filho eu quero descansar Música Pai você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Música Pai a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Música Pai você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos pai Música Pai um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Música Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Música 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 Hoje eu descobri Que eu cresci É que de repente Eu me vi Tão sozinho Na estrada Música 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 Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas às vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Eu já ganhei o truco, já bebi da pinga Mas com essa menina eu tô pelejando Eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô sobrando Já falei pra ela, desse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça, meto a cara na cachaça Quero ela no fim do baile Eu já ganhei o truco, já bebi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco, já bebi da pinga Mas com essa menina eu tô pelejando Tá no fim da festa, poeira subindo Detendo a conversa, meu papo tá de medo Eu já tô de fogo, tô galão guiando É já que a festa termina, mas eu com essa menina Eu já ganhei o truco, já bebi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco, já bebi da pinga Já cantei pra ela, tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco, já cantei pra ela Você me parte de desejo E até me deixa sem assunto E toda vez que vai embora Na mesma hora eu quero ir junto A gente briga, mas se entende E no final dá tudo certo Distância é coisa que machuca E só não dói Se estás por perto Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás Se o teu amor é dez Pois o teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o teu amor é cem O teu é cem Pedaço que faz falta do meu lado Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás A gente tem Se o teu amor é dez O teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o teu amor é cem O teu é cem O teu é cem Amor não se encontra como eu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra trás A gente tem Se o teu amor é cem Se o teu amor é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor é cem O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o teu amor é cem Se o meu amor é cem O teu é cem Se o meu amor é cem O teu é cem Se o teu amor é cem Se o teu amor é cem Se o teu amor é cem Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um louco E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E que está bem Um dia anteses na rua da cidade Que você tinha voltado de novo Falar de mim para todo o povo Fiquei sabendo Já me falaram pelas ruas da cidade Que você estava lá de novo Falando de mim na boca do povo Tava falando sim Falando mal de mim Tava falando sim Falando mal de mim Tava falando sim Falando mal de mim Falando de mim para toda a cidade Tava falando sim Falando mal de mim Tava falando sim Falando mal de mim Tava falando sim Falando mal de mim Pra todo mundo que passava na cidade Já me contaram que você só falou em verdade O povo todo que ficou foi testemunha Que você tava falando mal de mim Que você tava lá falando mal de mim Fiquei sabendo um dia desses na rua da cidade Que você tinha voltado de novo Falar de mim para todo o povo Fiquei sabendo Já me falaram pelas ruas da cidade Que você tava lá de novo Falando de mim na boca do povo Já me contaram que você só falou em verdade O povo todo que ficou foi testemunha Que você tava falando mal de mim Que você tava lá falando mal de mim Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo é que o amor maior do mundo mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que o amor dela sou eu Rainha da minha fé A força de quem é forte Escundo de quem não é Põe a sua mão sagrada Sobre a cabeça da gente Consolos, oprimidos Proteção dos inocentes Nos livre da ignorância Que nesse mundo existe Miséria, violência e fome Nossa verdade mais triste Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção à minha vida Ô Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono diminuindo E acordar um novo dia Não existe amanhã Se o hoje morre e agora Estamos de coração em Tuas mãos Virgem Senhor Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz do meu caminho Direção à minha vida Oh Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida a mãe Aparecida Dos humildes filhos Teus Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz do meu caminho Direção à minha vida Oh Senhora Aparecida Que está tão perto do pai Me responda por favor Pra onde esse mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh Mãe aceite meu canto Como minha oração Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Reza a luz do meu caminho Amém